Fala aí galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês, galera, dessa vez mais um vídeo aqui de BF4 no canal Eu tava vendo ali, mano, na verdade não falta só as... pera aí, que eu tô aqui no meio da loucura aqui Nossa, meu amigo, mãe que negócio é esse? Não falta só as DMR pra gente upar e pegar todas as armas, mano, falta LMG, falta shotgun também Falta as snipers, mano, falta um monte de coisa e eu não lembrava, velho Falta um monte de coisa e eu não lembrava, então vamos lá, velho Rumo aí à liberação das armas, essa arma aqui eu não acerto Ah, matei alguém pelo menos, já é um avanço Ah, mano, os caras nesse modo, os caras camperam, mas é muito, mano Vocês tão vendo aí? Esse aqui é o famoso... O cara aqui... Nossa Senhora Por que eu fui carregar a arma também? Dá licença, parceiro, dá licença, vocês ficam camperando aí? Somos o cada pelotão por si Ó, ó, safada lá Fica aí, amigão Opa É, aí foi triste demais Ai, caramba Meu time tá todo camperando ali dentro agora, não tão mais, ó Não esquece de deixar aquele like pra fortalecer aí no... Pra fortalecer o vídeo Se inscrever no canal se for novo, porque tem vídeo novo todos os dias aqui no canal Tem um cara aqui na frente Ah, não, ele virou aqui, ó Tá aqui, ó Safado Peguei um Peguei dois Vamos lá, mano As LM... Essa LMG tem 200 balas, velho Pra você ver que o bagulho aqui é insano Mas eu... É muito difícil de acertar com essa arma Os tiros não vai aonde você tá mirando Os tiros não vai aonde você tá tirando Essa é a loucura, mano Nossa Senhora Um tiro esse cara aí morria, mano Tá vendo? Se eu tiver acertado ainda, tentei calcular ali no meio dos olhos Pra ficar com três... Um olho, dois olhos, buraco no meio dos olhos Pra ficar com três... Três olhos, mano Três olhos e um... E um outro aí que é... Um lugar diferenciado Acabou já, mano Brincadeira, entrei na... Final da partida e ainda matei Mike e meu pelotão... Inteiro junto, mano Uma arma dessa, velho Tá bom, faz parte Vamos esperar aí começar mais uma De... Desse mundo aqui mesmo Vamos ver se o pessoal não campera tanto Maravilha Já entramos aqui então em mais uma partida Deixa eu só dar uma olhada aqui no que que eu tenho pra essa arma Tá? Eu só tenho essa mira, luz tática Pra alguma coisa aí deve servir pra nós Essa merda aqui E vamos mudar aqui pra dar uma diferença Vou colocar esse... Esse diferente aqui do... Do... Do deserto, mano Pra ficar... Pra ficar diferenciado Vamos lá, time Olha o cara aqui, ó Peguei Nossa, mano Matei rápido, hein Acertou os tiros Quando acertou os tiros Essa arma aqui funciona Tem uma outra mira lá Pode ser interessante pra mim Olha a... Nossa senhora Nossa, quase peguei Olha o... O silêncio, mano É um silêncio Ensurdecedor, velho Porque você tá na guerra ali Você espera... Escutar uns tiros pra falar É pra lá que eu vou, mano Mas não É muito silêncio, ó Agora começou a treta Só porque eu falei, né É muito silêncio nesse modo Eu... Eu não entendo por quê Porque na... Na teoria era pra ser mais frenético ainda Quatro times, mano São quatro fucking times, velho Quatro times aí Pra fazer o arregaço O cara aqui Peguei O banco você dá... Dá pra você flanquear, né Porque... Aqui, ó Boa Porque o... Os caras tão tretando na frente De dois times diferentes Você vai e mata os dois Tá ligado? Opa, passos, passos Opa Que isso? Peguei você ainda Salve aí, mano Esse... Esse cara aí acompanha nós Acredito eu, né Ele já Chegou Não Mas... Quatro de vida Pra você ver como a Famas É estúpida de forte Por que que eu amo essa arma? Porque ela é estúpida de forte, mano Eu acertei o cara bem, cara Mas ela... Detona, detona, mano Se tu acertar Tem que saber controlar, né O cara tem que ter seu mérito O cara não pode ser um... Cegueta Eu tô tentando pegar o pixel E o cacete do carro Não sai da frente Se ferra aí Ah, desculpa aí, mano Entrou no meio... No meio da treta Vai tomar bala, rapaz Tem dessas... Nossa, quase morri Esse pessoal de imitar aí É diferenciado, né O cara lá, ó Parece, parece Tô ferrado, mano Tô sem vida Largado e pelado O cara lá pulou Tentei um monte de vezes Marcar o cara Mas não deu muito bom Deixa eu ver aqui de novo Ver aqui de novo, ó Vem pulando Pra fazer barulho E os caras ficam amedrontados Já vai saber Tem gente ali, mano Já vai saber Que tem gente ali Ó, ó, ó Atrás ali Ó lá, tá vendo? Por que que eu... Olha o... Boa, tem medo Por que que eu falo Que essa arma não acerta? Ó o cara lá Obei Sai, 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 sai 4 de vida Não, é maravilha É só 4 de vida Eu deixo os caras 4 de vida e morro Segunda vez Mas nessa daqui Pelo menos meu time Tá saindo bem Tá muito morto lá Pega ele aí, time Caraca, mais um aqui, velho Sacanagem Agora você me matou, mano Agora você me matou É que eu tava distraído lá, velho Ô, louco Tá, girou piano lá Que negócio é esse, amigo? É porque Você tá ligado Que é porque eu tava entretido Ali com a outra treta, né? Olha os tiros Que não pega, mano Eu falo Eu falo, velho Os tiros Não pegam Olha aí, ó Matei agora, velho Os tiros não pegam, mano Olha isso, velho Chega aí Tem cara aí, meu brother Morreu não, né? Pera aqui, ó Correr pra ajudar o parceiro Matou o trouxa Tem mais seu teammate Boa O teammate é É outro nível, mano Ixi, agora pula Agora pulo Os pessoal falam aí pra mim Sai pulando com o automático Sai pulando igual um louco Vou morrer Ou não Ou eu levo os dois Ou eu levo os dois, amigo Ou eu levo os dois Vamos dar uma recarregada aqui? Carrega, recarrega Moleque, viu aí Nas gameplays da camperagem Insana Que eu tava recarregando Tenho que recarregar Camperando, mano Aqui o bagulho, né? Reload de 3 segundos não, velho Nossa Mas aí fui triste, né? Fui focado num cara Esperando Esperando surpreender ele Fui surpreendido por um puto Que tava do outro lado, né? Mas vamos nessa Aqui, ó Pegamos aquele Pegamos esse aqui Até que nesse mapa aqui O pessoal tá Tá se movimentando bem Tô curtindo pra caramba, mano Porque em outras Outras experiências Que eu tive com esse modo Era sempre muita camperagem Nossa, essa 12 aí Mata dessa distância E acabava me irritando, velho Mas aqui o pessoal tá Tá jogando tudo no Na meiuca do mapa ali Metendo bala em todo mundo Tá vendo? Revivi Já tomei chumbo de novo Não que eu goste disso, né? Eu preferia renascer E matar os caras Mas faz parte da vida, né? Velho Tipo, ó Não, não, não Vem pra cá, mano Pra cá Isso, fica aí Isso, corre pra aí Haha, trouxão Opa Estamos mais Um que quer morrer aqui Não, não, não Aqui eu tenho Aqui eu tenho munição, velho Errei 79% dos tiros 79% 80% dos tiros Errei Mas, mano Aqui, né? Aqui nós tem bala O cara tá aí O cara tá aí Chegando o puto Assist Que o assist Vamos ganhar, mano Dá uma olhada aqui Opa Vai matar quem assim, amigão? Ó o cara ali, ó Ah, vai ficar atrás aí Fica atrás aí Que a gente mata Pega o último kill 20 kills É nóis, moleque É nóis Ganhamos ou não ganhamos Essa brincadeira aqui? Bom, eu espero que vocês tenham curtido Então o vídeo Não esquece de deixar aquele like Se curtiu E se inscrever no canal Se for novo Que tem vídeo novo todos os dias Dois vídeos por dia, beleza? Até o próximo vídeo Até mais Fui J subiu BRASA Libertos Tu Titi Titi Tri Titi Titi